Fala Fiotis, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, que bom ter você aqui comigo mais uma vez, obrigado por vir, se acomoda que hoje nós voltamos com The Witcher 3 Wild Hunt e fazendo um compilado de sugestões que vocês tem dado no canal focadas em farm infinito de itens, dinheiro infinito, XP, né? Criança infinita para poder upar o seu personagem mais rápido, eu estou devendo isso para vocês faz tempo, vocês têm cobrado nos últimos vídeos, então vamos lá, eu vou tentar fazer isso aqui, vamos ver quais ainda estão funcionando, quais não estão funcionando, eu espero que possa ajudar vocês dessa vez, mais uma vez, né? Galera, é o seguinte, esse farm, eu nem sei como é que eu vou colocar no título, eu não sei como é que eu vou colocar na descrição, porque como eu falei, alguns deles servem tanto para XP como também para dinheiro infinito, e aí vocês vão avaliando, eu vou fazer dos mais simples, né? Para aquela era que está começando agora e tal, aos intermediários mais avançados, e aí vocês vão avaliando, tá bom? Por gentileza, eu já conto com o seu like desde o início, ajuda muito, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema, é importantíssimo essa sua ajuda, tá? E se fizer sentido para você, avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo aqui no canal, dando um trocadinho pequenininho todo mês, ajudando a gente com um valor muito pequeno, valor de um café, você faz diferença na linha de frente, e tem acesso a benefícios exclusivos aqui no canal, como também um grupo, né? Onde você pode tirar suas dúvidas comigo pessoalmente, cara, vai ser irado, se não puder não tem problema nenhum, você estando aqui já é o maior dos prêmios, tá bom? Bora para o vídeo! Pessoal, aqui nós estamos na região de Velen, tá vendo aqui, ó? Velen, terra de ninguém, esse é um dos farms mais conhecidos e mais simples para se fazer quando você está começando a jogar o game, tá? Que ele vai proporcionar para você uma quantidade de XP bacana, e também itens, né? Para você poder criar arma, armadura, poção, essas coisas, de maneira infinita. Então você pode ganhar itens infinitos, vender esses itens e conseguir grana infinita, tá? E também XP, tá bom? Para você que está começando o game agora. Eu estou exatamente nesse ponto aqui, ó, bem ao sul de Toderas, tá vendo aqui em cima? Você pode usar esse ponto aqui para chegar. Aqui nós temos 4 ninhos de Neckers, tá vendo aí? Ó o Necker passando aí na tela pra você, ó. Ai que bonitinho. É esse bicho aí, tá? Nós temos 4 ninhos de Neckers, beleza? E são ninhos que ficam dando respawn eternamente se você souber o que tem que fazer, tá bom? Eu vou fazer passo a passo, porque eu sei que você, veterano, já sabe, já está acostumado e tal, mas quem está começando agora não está. Então a gente vai fazer passo a passo. Vamos ver se realmente, né, eu não testei todos, tá? Eu vou estar vendo aqui junto de vocês quais estão funcionando na versão Next Gen 4.0 e quais não estão. Um adendo. Kalil, as espadas de Kaer morrem. Funciona ou não funciona? Funciona! Eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando que funciona ainda na versão 4.0 do Playstation 4, ok? No Playstation 5 ela não funciona. E no final do vídeo eu mostro pra vocês como vocês vão fazer, ó, uma gambiarrinha no Playstation 4 e trazer todas essas espadas no Playstation 5, beleza? Na versão de Playstation 5. Caso você... Eu falo Playstation 4 e Playstation 5, mas é versão antiga e versão Next Gen, beleza? Caso você queira que eu faça um vídeo só sobre isso, detalhado, bonitinho, qual o procedimento que eu estou fazendo, eu faço. Porque, galera, eu estou fazendo a rodo, tá? Estou ganhando dinheiro pra caramba e é, sim, o melhor farm de todos, tá bom? Se vocês quiserem, comenta aí. Comenta aí. Kalil, faz um vídeo mostrando exatamente o seu procedimento pra gente entender. Eu faço. Preguiça de trabalhar, mas não tem não. Mas vem aqui e faz, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou aqui nessa região que eu mostrei pra vocês. Eu vou aqui no primeiro ninho. Deixa eu... Aí, marcou. Vamos lá. Vamos lá no primeiro ninho. Ó, já tem a Necaiada aqui, ó. Os Necaiada, ó. Eles são nível 8. Pelo menos pra mim, tá nível 8 aqui. Beleza. Galera, cada vez que você vai matando esses bichinhos, você já vai ganhando XP por matar os bichinhos, beleza? Vamos pegar eles aqui também, ó. Mutagênico, fígado de Necker, coração de Necker, que depois você pode desmontar e fazer coração de monstro. Ah, mutagênico azul, saliva de monstro, sangue de Necker, que depois você pode desmontar e fazer sangue de monstro. Mutagênico azul, saliva, sangue, beleza? Já peguei aqui vários itens, posso vender, desmontar, manter e ganhei XP por matar esses bichos. Beleza. Aqui tá o ninho. Necker, sobem a superfície por aqui. Você vai destruir o ninho. Ganha 20 de experiência. 20 de XP cada ninho que você detonar. Ou seja, 4 ninho, você vai ganhar aí 80 de XP por farm que você for fazendo, né? O segredo tá aqui, ó. Quando você for pilhar, você vai pegar todos os itens e deixar o último, beleza? Não pegue o último. Esse é o trigger, né? Que dá... É dessa maneira que você vai trigar, estartar o renascimento desse ninho de novo, tá? Então vamos lá. Coração de Necker, que pode se transformar em coração de monstro. Garra de Necker, garra de monstro. Olho de Necker, olho de monstro. Sangue, beleza? E a gente vai deixar o último item aqui, que neste caso é o coração de monstro. Beleza? Fechou? A mesma coisa, exatamente a mesma coisa, nós vamos fazer nesses outros 3 ninhos. Tá bom? Os outros 3 ninhos, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos pra esse aqui que tá aqui do lado, ó. Mata todo mundo ganhando XP, matando os caras. Pega todos os itens deles, que vão dropar. Detona o ninho e fica com o último item. Vambora. Vamos lá, né, caiada? Tem mais que eu sei. Cadê? Aí, olha lá. Beleza. Matou os Neckim. Farma os itens. Cara, é item pra caramba. Ó, um Necker guerreiro aqui. Nível 9. Foi pro saco. Ó, vamos detonar o ninho. Mais 20 de experiência, como eu falei. Vai pilhar, pega tudo, deixando sempre o último intacto. Não pegue o último. Bora pro próximo. Ó, o próximo tá debaixo dessa árvore aqui, ó. Ó, os Neckaiada. Pode vir, seus feiosos. Era uma vez os Neckaios. Olha... Vamos lá. Cara, é muito item de criação que você pega desses caras. O ninho, mesma coisa. Detona ele. Mais 20 de experiência. Já ganhei mais de 60 nessa brincadeira. Deixa o último item. Vamos pro próximo. E último. Dos quatro. Tá ali em cima, ó. Olha os Neckaios. Olha os Neckaios. Destruir o Ninho. Deixa eu abrir o outro ali. Vem cá, Zé Ruelo. Pronto. Pilha os Neckinho tudo. Opa, calma. Calma. Vamos lá. Pilha o Ninho deixando sempre o último item. Galera, então só nessa brincadeira aqui, eu já ganhei 80 de experiência na minha primeira run. Fora a experiência que eu ganhei matando os Neckers. Fora trocentos itens. Agora, o que eu tenho que fazer? Galera, a gente tem que se afastar bem do lugar. Vou chamar o Carpeado. Ah, um ensina de um jeito, outro ensina. Não interessa. Eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Aí vocês veem aí, tá bom? Ó, a gente tem que se afastar bem dos ninhos. Vambora. Calil, não precisa se afastar. Já falei. Vou fazer do jeito que eu faço. Eu vou me afastar pra caramba. Porque eu já me afastei pouco e não deu certo. E eu perdi um desses ninhos por besteira. Então, ó, vou me afastar bem. Ó, cheguei aqui. Tá vendo? O lugar onde dá pra ver uns bagulho lá no fundo. Lá, ó. Tá vendo? De boa. Ó, qual é a distância que eu tô dessa galera? Bastante. Olha os quatro aqui, tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Galera, eu vou meditar cinco dias. Calil, mas fulano falou que era um, dois, três. Eu medito cinco dias. Tá bom? Que aí é certeza, mano. Depois disso, é só voltar, tá? Só voltar pra lá que os ninhos vão ter restaurado todos. Vão ter dado respawn. Tem um ninho em específico que tem dado BO nessa nova versão, que é esse ninho aqui, ó. Esse ninho nem toda vez tá voltando. Já perdi ele umas duas vezes. Mas os outros voltam com certeza, tá? Ó, vamos lá. O que tem debaixo da árvore. Olha lá, tá aí. Galera, o mesmo esquema sempre. Ganha XP por matar os caras. Pega todos os itens. Olha o ninho aí de novo. Tá lá, mano. Ó, mais vinte de experiência outra vez. Deixa sempre o último. Ali na frente. Já vai ter voltado o outro também. Daqui eu tô vendo um Necker cabeçudo lá, ó. Olha lá. Volta, mano. Tá tudo aí, ó. Cara, você pega item de criação a rodo, irmão. Itens de monstros, né? Ó o ninho aqui de novo. Mais vinte de experiência. Deixa o último. Vamos pra lá. Que o outro eu acho que tava por aqui, né? Ó, esse não voltou pra mim. Aí, tá aqui, mano. Não voltou os Neckers, mas os itens voltaram. Vamos dar uma olhada se naquele lá de cima... Olha aí. Pô, é o melhor dos mundos se for assim. Aí eu não preciso nem enfrentar os Neckers nesses dois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá em cima de novo. Que por mais que ele já esteja detonado e não tenha Necker nenhum, Se os itens voltarem igual aconteceu nesse aqui, Estouro, mano. Melhor ainda. Eu não cheguei a olhar. Ó. Cadê, cadê, cadê? Ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo. Opa. Tá aí, mano. Tá aí, tá aí. Deixa o último. Galera, então é o seguinte, ó. Pelo que eu entendi, na versão 4.0, O farm tá funcionando da seguinte maneira. Você vai, detona os quatro, Vai pra longe, Medita cinco dias. Quando você voltar, Esse cara daqui, E esse cara daqui, Vai ter dado respawn nos itens, Mas não nos Neckers. É o melhor dos mundos. Você pode ir lá e só farmar os itens. Esses dois do meio, Que é o da árvore e aqui pra baixo, Você vai ter que enfrentar os Neckers e destruir o ninho de novo. Mas os quatro estão funcionando. Só que agora, Dessa maneira que eu falei. Então tá comprovado, O farm mais básico dos Neckers tá funcionando. Beleza? Tá dando certo. É só você fazer. Tá bom? Eu vou fazer isso. Cara, eu tava dando uma olhada aqui, pessoal. Esse vídeo deu 18 minutos. Então, E eu tenho mais quatro, cinco farm pra mostrar. Vai ficar um bagulho gigante, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar os vídeos separados. Beleza? Farm por farm. Com esse nível de detalhe que vocês estão vendo aqui. E aí depois, Eu faço um compilado de uma, duas horas com todos eles. Tudo bem assim? Não tem problema? Beleza? Então, Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima, pessoal. Tamo junto demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.